E aí gurizada, estamos aqui de volta no MAS QUE DIABOS Olhadinha pra H Não, 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 não tá aqui, ele não tá aqui Morreu já, filho da puta? Vou pegar essas paradinhas aqui, né? Vocês acharam que eu ia deixar os itens pra trás? Vocês estão loucos, mano? Vocês estão loucos que eu ia deixar os itens pra trás? Olha, 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 olha Nossa, que desviada, puta que pariu Vou começar a usar isso pra caralho agora, mano Eu não me lembro de ter perguntado nada pra você Opa, 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 opa Mano, esse desgraçado surgiu muito do nada, mano Eles não me acertam, eles não me acertam, eu sou um nil Bando de trouxa Estas, mais de mesa Aqui do lado, pederneiras Aqui, por exemplo, tem... Eita, caralho Que choque, filha da puta Meu Deus Vamos abrir tudo Tem gavetas, tem gavetas, tem muitas gavetas Muitas Sou viciado em itens Sou que nem o Max Max é viciado em painkillers, eu sou viciado em itens Você é maluco, rapaz? Agora vai, agora vai Toma Ó a cara dele, mano Tá lá em cima, né? Cusão Vem, cuzão, vem Vem, vem, ó Ó Vem, vem Seu trouxa Tô que nem uma Daiane dos Santos agora, mano Desviando de tudo Nossa, mãe do céu Ai, granada Não dá, né? Granada sempre vai ser assim, né? Sempre vai ser essa merda Tô que nem uma Daiane dos Santos agora, mano Deixa ele recarregar agora Ai, 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 fudeu Nossa O cara já tinha morrido Meu Deus Eu posso falhar três vezes Mas não quatro Nossa, que lugar é esse? Caralho Eita Meu Deus do céu Que filha da putagem, mano Vem, tiozão Vem, tiozão Vem, cadê tu? Ai, eu vou dizer Ah, que cuzão Não saberia dizer se era Mona ou sua irmã O corpo estava deformado Tô tá de boa Nossa Credo Parece aquele meme Super mal desenhado Manja Nossa, assim que eu botar a minha cara aqui Fudeu, mano Tá, ele Ah, ele não tinha equipado A porrada Puta, que pariu Meu Deus Nossa, mano Que que foi isso? Uou Que loucura Agora sim Isso aqui não é um pesadelo Isso aqui é uma bad trip O cara tá completamente chapado Bicho solda, bicho solda, meu irmão Olha, não sei quanto a vocês Mas eu vi ele atendendo um revólver O cara tá chapadaço O cara tá em outro mundo, mano Ele atendeu um revólver É uma besta quadrada A sensação paranoica de alguém controlando cada passo, meu Eu estava em um jogo de computador Tão divertido quanto o inferno Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar Caralho, sensacional É muito bom isso, mano Quebrou total a quarta parede Oh, que loucura É pra esse lado Parabéns, campeão Eeeeeee Assassino, você a matou Ô, louco, tio É o Max Asserte o cretino Quer dizer Enfim Vamos usar sniper um pouquinho, né Eita, cuzão Nossa, mano Que sacanagem Meu Deus Que desgraçado Que desgraçado, mano Eu sabia que ele ia me acertar, mano Eu sabia Tá tranquilo? Seu burro Idiota Se matou, seu burro Coisinho bravo, hein Pelo jeito, você viu? Mano do céu Esses caras são muito burros, velho Você não tem um nome para a sua arma? Qual é? Claro que não Você tem? Vem, sim Mais ou menos E como é? Vem Eu a chamo de Dica e Justiça Ora, calha a boca Eu chamo minha arma de Clayton Clayton, você fez um ótimo serviço Oh, caralho Filha da puta Vem, tio Vem Vem Cabe pra dentro Desgraçado Tô sem penkillers Fudeu Fudeu, mano Opa Não Filha da puta Eu tava com penkillers Nem percebi É agora, mano É agora F5 Nossa Ai, caralho Fudeu Não Agora que eu vi que eu tô com essa porra, cara Vem Meu Deus, que mortal Puta que pariu, mano Toma Agora vamos salvar o jogo de novo Que vai ter um monte de carinhas aqui atrás Sabia? Meu Deus do céu Olha o no scope Delícia de no scope, hein Ah, não Não, não Não, não, não Nossa Evitei, evitei É, eu acho que ele está morto Vamos logo Meu Deus Mano, mano Tantas coisas pra comentar Olha isso, véi Ó a cara do maluco, mano Aí, lá vai É Não é bem isso que eu tava esperando Mas tudo bem Serviu Mais ou menos Mais ou menos Pelo menos eu ganhei uma muniçãozinha, rapaz A senha piscava na tela 665 O vizinho da besta 665 O vizinho da besta Puta que pariu, mano Ih, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Peraí, deixa eu matar esses caras daqui Pega sniper Pega sniper Calma, 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 carinha Vem cá, vem Nossa, errei Pronto Cadê o próximo Ai Eita Eita, caralho Meu Deus Ei, não, não, não Ah Rateei, rateei, rateei Ai, meu Deus Ah, foge, foge, foge Nossa Meu Deus, quase É muito sem aviso essas merda, mano Ah Puta que pariu Que susto, mano Nossa Que merda Que merda, velho Toma Toma Ai Bem certinho Não tomei um tiro, rapaz Deixa eu pegar aquele cara ali Ai Não Não, que isso Meu Deus Que filho da puta Mano Mano, esses caras tão ficando muito filho da puta, velho Eles tão muito fortes, mano Aqui Não Telefone Cara louco por painkillers, mano Completamente drogado Mano, Valkyrie é o caralho, mano Painkillers, cara Eu assino embaixo Ei Não Não Filho da puta Nossa, mano Lá vem ele É o Max É o Max Ah, tá fechado Tá fechado Fudeu Ai, 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 ai Não, 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 não Não, não, não Meu Deus Que arma é essa? É uma outra shotgun Meu Deus Pegou no barril Filho da puta Filho da puta Filho da puta Estamos nos aproximando do final do jogo E a minha reação ao término dessa série é Cara Acho que vou chorar Ah, ah, ah Que isso? Os caras se escondendo nas sombras, mano Nossa Mais camper que os caras do Rainbow Six, mano Ô, louco, cara Isso aqui é só pra bonito porque Eee Que isso? Que porra é essa? Sabia que tava vindo um cara Eu ouvi Então esse maluco aí que sobreviveu É que ordenou esse ataque É isso Nossa, mano É tudo uma cilada pro Max Payne, velho Como que ele aceita ainda se encontrar com esses caras, mano? Vem, tio Vem Uh Que shotgun linda Ai, meu Deus Toma essa Vermelho com delta Vermelho com delta é o teu cu, seu desgraçado Opa, opa Onde, onde? Ei Olha isso Ah, vocês acham que eu sou trouxa, mano Vocês estão loucos Nossa, mano Olha as ideias dos caras, velho Não quer outra forma mais sacana de largar umas granadinhas no meu pé, não? Ah, ah, ah Rapaz Vem, tio, vem Até agora nada de dano Nessa parte Zero dano Melhor não falar muito isso Senão Você sabe o que acontece, né? Pega Nossa Meu Deus Que escroto Caralho Nada aqui Opa, tio Ai, meu Deus Ah, mano Tanto cuidado pra nada Car Vá Bundo Toma, seu trouxa Bobeou Nossa, não peguei o cara Peraí, peraí, Ingram Ingrams Ou shotgun Nossa Tomei Nossa, um tiro desse filho da puta me tirou Tipo, 70% da vida, mano Tá louco O cara tá muito perigoso isso daqui, mano Onde, onde? Onde? Lá em cima? Não Meu Deus Ah, desgraçado Ei, ei, ei Não Olha a arma que eu tô na mão, mano Calma, tio Calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pega logo essa porra Ai, meu Deus Vem cá, tiozão Ó, ó Que otário Rolou quando a porta tava fechando Babacão Meu Deus Oh, oh Como ousa não morrer? Como assim? É que eu acho que o som que sai pra fora do quarto Ele sai mais alto Pelo menos é essa a impressão que eu tenho Daí eu tenho a impressão de que os vizinhos estão me ouvindo, cara Isso não é nada legal Não é muito interessante isso Eles vão pensar Caralho, tem um youtuber aqui, mano Tem um fazedor de vídeos Ai, caralho Que filha da putagem Que jogo cretino Que filha da putagem do caralho, mano Eu não tô acreditando Orra Eita Vem, vem então Vem Puta que pariu Ratiei Pô, achei que ia surgir alguém, mano Gastei uma bala à toa Ai, ai, ai Ó Ó que traiçoeira esse jogo Filha da puta Meu Deus Permissão para matar como James Bond As famosas citações a filmes, né, cara Vocês viram, né, cara É o mesmo dublador de antes Só que ele faz a voz um pouco mais grave Só pra parecer que é outro dublador Orçamento baixo essa dublagem, hein, mano Tem três dubladores o jogo inteiro, mano E eles fazem vozes diferentes pra tentar enganar Ai, que maravilha Vamos pegar sniper aqui Bem certinho Ah, se fuder Vamos lá Ó o musiquinho, ó o musiquinho Pegou, pegou Deixa eles se aproximarem e Ah, beleza Mano, eu nunca mais vou usar essa porra desse jump, mano Ele não funciona Vai se fuder Toma no teu cu, porra Vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando Vai pulando, vai pulando, vai pulando, 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 pulando Ó, 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 ó Escapando de tudo Escapando de tudo Que isso? Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus, eu sou muito new, véi Beleza, tomei tiro Vem, 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 vem Cusão Mano, eu nunca mais vou usar essa porra desse jump, mano Será? Beleza É isso que dá entrar pela porta de frente Ai, caralho Fudeu, mano Ih, caralho Nossa, nossa, que isso Calma Ô, filho da puta Tu tá louco, véi Ah, beleza, né Nossa, quer Quer brincar disso, então? Nunca não Quer brincar disso, então, mano? Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá Me dê, babá Aqui na minha cara Nossa Surpreend Ô, é óbvio, né Óbvio que ia ter um filho da puta lá, né, mano Puta que pariu Está um bocado alterado, não é, rapaz? E aí, gurizada Sejam bem-vindos ao último episódio do Max Payne É sério? É sério? É sério que o vizinho começou a martelar agora? Agora? Eu tinha desistido de gravar algumas horas atrás por causa disso, mano Até me distraí aqui, mano Até morri, mano Puta que pariu Eu tô achando que esse vizinho está se vingando de mim Porque anteontem eu também estava martelando Estava montando uma cômoda E agora eu estou recebendo o sabor da vingança Tipo assim? Caralho, tem uns caras ali em cima Ou o cara falando do bullet time, mano Que sensacional Caralho, calma, calma, tio Calma, calma Nossa, quase morri Quase que eu tô morto Ó o bullet time Segura o bullet time, filho da puta Segura Tempo de bala Deve ser sensacional Deve ser realmente fantástico Tempo de bala Antes de mais nada Vamos dar uma olhadinha Caralho, o filtro é uma descarga, mano Nossa Parece importante Poderia anular as travas Que porra é essa? Que isso? Me explica isso Pessoal, eu acho que encontramos o vencedor O momento mais cretino do Max Payne Definitivamente Esse é o momento mais cretino Puta que pariu Caralho, que sacanagem, mano Ai, ai, ai Ai, 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 ai Foge, desgraça Vem então, tio Vem Tá tudo aberto pra mim também, né Tá tudo aberto Tá tudo aberto Recarrega essa porra Vai, 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 vai Ae, só falta mais um Tá me tirando, rapaz Tô vacinado Vem, vem, vem Uh Eita Oh, show de bola Não, sensacional Olha o tamanho Olha o tamanho das marcas de bala Meu Deus O momento mais cretino do Max Payne Agora graças àquelas quedas estúpidas Eu tô todo errado aqui Cadê os caras? Cadê os inimigos? Eita Calma aí, tio Caralho, o cara é o Suss Gotta go fast Pera Nossa, mãe do céu Puta que pariu Ah, beleza, né, cara Cinco tiros de uma vez na minha cabeça Vista desta altura Opa Tá quente ainda, hein Opa, minha filha Vem cá Um traço de desespero havia surgido na tempestade Saliença, tá vendo? Ó, ó, ó Ó o The Flash Mano, o cara acha que é o, porra O ligeirinho Aí, ó Tem esses aí também Ah, beleza Ah, é, vai dar merda Cobertura Alguma cobertura, por favor Por favor Ah, é, não Olha isso Olha isso Caralho Não, 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 não Segura essa, filha da puta Segura, segura Toma Segura, cuzão Toma, cuzão Opa, opa Caralho Puta que pariu Foge, desgraçado Pra onde é que eu vou Esse helicóptero é imortal, né Fala a verdade Cara, como que eu tô vivo ainda Eu tô lutando contra Ai, meu Deus do céu Eu tava lutando contra um helicóptero, mano Fala a verdade Ah, ele não desiste, mano Ô, seu idiota Seu otário Desiste Ó, tá fechando essa merda Viu como tu é incompetente Ai, caralho Nossa Que lugar estranho, mano Eita Ai, 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 minha bunda Que filha da putagem do caralho Cadê esse desgraçado Cadê, cadê, cadê Onde ele tá Olha esse filha da puta Que traiçoeiragem do caralho Ah, não 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 Abre, entra Uh 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 Salva o jogo Nossa Vamos lá Pegar essa sniperzinha Ah, obrigado Muito obrigado por fechar Aqui na minha cara Muito obrigado Fail Será se esse desgraçado Aguenta uma granada Bem posicionada Se liga Uh Olha, o cara é imortal Na moral Na moral Na moral O cara é imortal Vem, vem Isso Sai bem na hora Sai na hora certa Tem mais um Tem mais um Nossa Quase É Meu Deus Que susto Caralho, mano Tu tá louco Que infarto Que esse jogo Me dá, mano Ai, ai, ai Foge 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 Também sei pular O idiota Uh Vem Vem, otário Vem O que? Nossa Peguei a arma errada Meu Deus Meu Deus Ó, ó Só, só Mano O que eu dei de tiro já nessa mulher Não tá Ai Uh Porra é essa Ai meu Deus Tô morto? Tô morto? Não tô morto Tô vivaço Ai, carrega, recarrega Recarrega Não Que porra é essa? Da onde veio essa explosão? Meu Deus Não tava morto Andava falecido Tá acabado o Max Payne Finalmente Caralho Caralho Que jogo, hein Oh, gostei do final, cara Gostei Foi muito legal o final Foi cinematográfico Tu vê, né Esses poucos objetos Caindo no chão ali O helicóptero O outdoor Naquela época Devia ser um bagulho Muito louco, né Até agora Eu me surpreendi Com essa cena Foi muito bem construída Essa cena, cara Muito bom Os caras trabalharam Muito bem nela E está finalizado